É assim que os moradores convivem diariamente aqui no setor Santos Dumont, onde várias ruas estão nessas condições. Sem asfalto, onde lixo e entulho acabam sendo utilizados para tapar buracos. Uma situação que vem trazendo muitos transtornos. Quem mora em ruas onde tem asfalto também sofrem, já que a terra da parte alta toma conta dessas ruas aqui. Essa parte aqui do setor Santos Dumont são apenas quatro ruas que estão nessas condições sem asfalto. Do outro lado tem outras oito ruas já do novo Petrópolis. São ruas que estão nessas condições assim, praticamente intransitável e olha que hoje nem está chovendo. Os moradores aqui questionam isso, né? Quatro ruas no Santos Dumont ficaram sem asfalto. E aí as quatro ruas estão nessas condições. Sim, nós já não aguentamos mais. Na época da poeira é muita poeira mesmo, as crianças doeram, a gente tem criança pequena, vive doente. Até a gente também, né? E quando chove, desce um entulho com pedra. Se você sair de casa, você vai junto. É avalanche mesmo. Quando está chovendo, é difícil sair de carro. É difícil sair. Eu prefiro não sair, nem de pé. São apenas quatro ruas aqui do Santos Dumont? Quatro ruas. Eu tenho 12 anos que eu moro aqui, não tinha nem casa, acho que tinha três casas nessa rua. Aí tem 12 anos que eu tenho promessa, promessa, fala que já é asfaltado. Como que é asfaltado? Isso quando eles não vêm com caminhão, um monte de terra e joga, aí fica pior. E o Santos Dumont, ali André, dá pra gente ver, né? Tem o Morro do Mendanha, logo acima ali onde ficam as torres de TV. Logo abaixo tem a GO 060, que dá acesso à Trindade. Aqui do outro lado já fica, né? O aterro sanitário, onde a gente vê do outro lado. Aí o que eles fizeram? Asfaltaram algumas ruas, como a gente pode ver aqui. Só que onde eles asfaltaram, olha a terra, né? A terra desce das ruas que não são pavimentadas e ficam acumuladas daquele jeito ali, ó. Trazendo transtorno, entupindo aqui as galerias pluviais e os moradores aqui sofrendo com essa situação. A senhora mora nessa rua. Em algumas casas é até difícil entrar com o carro na garagem. Na minha porta não entra carro. Ninguém entra, porque o buraco não deixa os carros passarem. Semana passada, alguém que tira os carros que moram de frente, vem a casa e caiu no buraco. Teve que juntar todo mundo pra poder jogar em tudo e tirar ele do buraco. Se chamar um carro de aplicativo não desce? Não desce. Tem que vir pra ele, para na esquina, você desce e ele te pega. Pra deixar do mesmo jeito. Olha lá, tá descendo mais um carro. Olha a dificuldade, né? O motorista tem que descer fazendo uma esperte zigue-zague, fugindo dos buracos. E só não está pior, porque os moradores jogaram aqui lixo e entulho. Porque quando chega um período de chuvas intensas, isso aqui vira só erosão. Só erosão. Você vê aqui o dia de chuva, ninguém vê buraco, ninguém vê nada. Qualquer um pode cair no buraco. Mesmo quem sabe onde é os buracos, cai nele. A gente vê aqui, ó, que é muito lixo, muito material que foi jogado aqui nesse trecho aqui. E mesmo jogando esse material, ainda tem aqui a erosão surgindo na porta da sua casa. Exatamente. Isso aqui foi um resto de terra que sobrou e meu esposo tentou tampar, pra poder ver se havia alguma possibilidade da gente estar passando. Mas aí, com a chuva, isso aqui desce como se fosse um rio, de tanta enxurrada. Porque a água que desce lá em cima, passa tudo pra cá e vem arrastando as pedras, tudo. E tem dia que não tem nem como você passar, porque a pedra danifica por baixo do carro. Sair de casa em determinados dias aqui é muito complicado. É complicado. Na época da chuva, o meu esposo atolou o carro ali. Ele atolou o carro, porque a gente achou que dava pra entrar e não dava, porque criou mais buraco e não dava pra ver por conta da enxurrada. Aí teve que arrumar algum socorro pra poder estar tirando. Curiosamente, o poder público asfaltou as ruas da parte de baixo e não asfaltaram as ruas da parte de cima. Resultado disso, toda essa terra vai descendo aqui, ó, nas ruas asfaltadas. Como a gente pode olhar, essa terra toda que a gente vê aqui, é terra que desceu das ruas que não são asfaltadas. Não são asfaltadas. É só chover e o que vocês estão vendo aqui, ó. O senhor mora numa rua asfaltada, mas sofre do mesmo jeito? Do mesmo jeito dos outros que estão sem asfalto. Vou mostrar aqui. O Lázaro, inclusive, ele toma conta disso aqui, ó, amontoando terra e fez até essa barreira de contenção aqui, ó. Porque isso aqui é pra evitar que a terra, né, inclusive a rua 17 que é asfaltada, nem parece, né? O André vai mostrar pra gente aqui, ó. Até parece que é uma rua sem asfalto, mas tem asfalto aqui, né? Tem asfalto, sim. O negócio aqui é que eu fiz isso aqui, ó, porque aqui tá cheio de terra. O que é que acontece? A água que vem, ela sobe aqui por cima e já entra dentro da minha casa. Igual a gente entrou, já desperdi duas fósseis aqui, ó, com esse negócio aqui, por causa desse negócio aqui. Isso aqui é pra impedir um pouco a terra de entrar na sua casa. Exatamente. Porque aí ela bate a água aqui, ela vai pra lá um pouquinho e vai pra, né, sai fora um pouco da minha porta. Porque se eu não fizer isso aqui, não tem como. Aí ela entra lá dentro de casa. Qual é a lógica do poder público quando asfaltaram apenas algumas ruas aqui? Aqui é o seguinte, Eduardo, eu entendo assim, porque quando eu vim pra cá, já tem 20 anos, mais de 20 anos que eu moro aqui. Aqui, essa parte de cima aqui, essa parte aí, não tinha, era uma fazenda, era tipo assim, era um passo, você tá entendendo? Então não tinha setor, não tinha nada. Tinha o setor, mas não tinha casa ainda. Asfaltaram onde tinha casa. E asfaltaram, que é essa rua minha aqui pra baixo. E ficou aí, como não tinha morador, eles pegaram e não asfaltaram aí. Agora fizeram o setor lá da parte de cima, que é Petropa, que é Clarissa, que é os outros ali. Asfaltaram lá e lá com esse pedacinho que ficou sem asfalto. Além do Lázaro, que vem sofrendo aqui também com a terra, né, que desce aqui da parte alta, aquele outro vizinho do seu Lázaro, que tá sentado, vou conversar com ele, ele tava falando pra gente sobre o problema, né, dessa água, dessa terra que desce aqui. Essa área aqui, ó, inclusive tem uma plantação de milho aqui. O senhor tem que fazer uma contenção aqui, levantar a terra aqui. É, eu fiz uma contenção, pedi pra eles pôr uma terra aqui, porque entrou dentro do meu quintal, ficou meio metro de água, arrebentou minha fossa, entupi os cantos, arrancar cerampo, e eu ganho um salário mesmo. Ninguém veio aqui pra me dar uma mão. Então, a água que veio da parte alta, ela entrou aqui e tem um... Eu tinha que arrebentar o muro em três lugares pra água entrar, e nunca o muro caía. Atrás dessa plantação de milho aqui, ó, tem um muro, então foi arrebentado pra que a água descesse aqui. Encheu o quintal e arrebentou minha fossa e acabou com tudo. Tudo isso que a gente vê aqui é terra que vem da parte alta. É terra, é terra, é pedra, é tudo. Aí quando tá chovendo, é barro. Aí quando tá só o sol, igual o senhor tá vendo aqui agora, é poeira. Aí seca essa lama, e aí a poeira toma conta. Toma conta. A menina aqui, que ela faz salgado da casa da esquina, agora ela não pôde comparecer, mas a menina dela só fica com antibiótico. Quando chegar aqui, a gente vai ver aqui na esquina, aqui ó, já nivelou a rua com o meio fio, tudo isso aqui é terra, né? E olha lá, é uma rua que vem ali da Jó 060 pra cá, então todo o enturo, todo o material que desce, vem aqui parar no asfalto. Para aqui, aí eles vêm, abrem, fica bonito, aí vem, fica aquele poeirão, aí quando chove, desce tudinho, enchei de buraco ali. A solução então é asfaltar essas ruas que descem pra cá? É asfaltar, se não asfaltar não vai ter jeito, não tem como. Aí só vem, limpa e pronto. Mas esse aqui tá aqui já tem mais de dois meses que tá desse jeito, que nem limpar eles vêm. E os moradores estavam me dizendo que toda vez que eles cobram, toda vez que eles denunciam, a prefeitura manda só uma máquina, passa a máquina, mas faz é piorar o problema, né? Faz piorar, porque aí vem a poeira e quando vem chuva, vem a lama, desce o barro igual o senhor tá vendo aqui, a nossa rua é desse jeito aqui. Mesmo a senhora morando numa rua que é asfaltada, a senhora também sofre. Lama e nas pedras que nós temos que tirar com carrinho de ferro. Isso aqui a gente tem que limpar tudinho, isso aqui tá limpo, porque nós moradores aqui das aqui, ó, que pegam o carrinho de ferro, enxado, a pá e limpa tudinho. Porque a terra toma conta da calçada? Passa aqui, ó, em cima da calçada, o enxorro passa aqui, você tá vendo aqui as pedras aqui? Essas pedras aqui, tudo isso aqui? Tudo o enxorro daqui, ó, tudinho. Isso aqui é um nojo, um nojo. A gente mora no asfalto, mas mesmo tempo não mora, mora na nojeira. Bom, inclusive tá descendo mais um carro ali, a informação dos moradores é que esse motorista tem um filho cadeirante, né? E olha aí, a dificuldade, né, que o motorista tem que descer. E olha que não está chovendo. Quando está chovendo, isso aqui vira um lamaçal, né? E os moradores acabam tendo muito problema pra descer aqui, né? Como é que é trafegar no lugar desse aqui? Eu tenho um filho especial, né, e não tem como sair só se for através de carro, porque a cadeira de roda aqui não desce, nem pra ir num ponto de ônibus não tem condição. E aqui toda vez que chove, aí vira um lamaçal? Toda vez que chove, eles vêm, fazem um tapa aí, aí piora a situação, né, que a água vem e leva tudo, leva pedra, leva tudo. A solução aqui não é passar a máquina, é fazer o asfalto. A solução é só o asfalto. Vai melhorar pra nós e pro pessoal que tá aqui embaixo, que vai até um quilômetro de terra, pedra. Quem mora aqui embaixo sofre também? Sofre também. Então essa é a situação, André, e a gente olhando aqui, olha aí, a rua vai ficando estreita, porque tem mato, tem capim, porque os moradores até evitam construir nessa área aqui. Ali do lado, olha aqui a erosão, né, a gente vê que mesmo jogando material, mesmo jogando entulho, a erosão toma conta aqui por causa do volume de água e a força da água que desce lá da Jó 060. E aí vira isso aqui, olha, que a gente vê nas ruas que são asfaltadas. Asfaltaram primeiro as ruas da parte baixa, né, e deixaram as ruas da parte alta. Resultado é isso aqui. Todas essas pedras e cascalho, material que a gente vê aqui, olha, é uma tentativa dos moradores de conter a erosão aqui na parte alta do setor. O seu Lázaro, apesar de ele morar naquela outra quadra, chega aqui por gentileza, seu Lázaro, aqui, olha, essa ponta de ferro, aquela ali também, olha, isso aqui porque ele já colocou tábua e contenção, isso para evitar que a água vá para a rua 17 e continue descendo aqui por essa rua. Exatamente, porque é muita água, né, então ela desce um pouco aqui, isso aqui é para não entrar dentro da minha casa, porque se eu não fizesse isso aqui, ela ia virar toda a linha aqui, você pode ver como é que está, ela vira toda a linha aqui, olha. Aí eu faço isso aqui, já vai da Z, não é a primeira aí, já fiz punhar de vez. O resto eu larguei, porque não adianta fica prejudicando o pessoal que passa na rua também, né, mas aí ela desce na 10 e vira na 17. Não asfaltar não vai resolver o problema. O problema é, eles não assaltam, aí a gente passa a máquina, patrola tudo bonitinho, poeira demais da conta, dá uma chuva, vem tudo de novo, porque aí a terra tá fofa. E o problema aqui, na verdade, não é só de quem mora em ruas que não tem asfalto, não. Todos os moradores aqui acabam sofrendo, né, todos os moradores acabam sofrendo com essa situação aqui no setor Santos Dumont e no Novo Petrópolis, que fica aqui do lado, além dos bairros que ficam aqui na parte baixa do setor. Música 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 Música